Fala galera, beleza? Aqui fala o Jogo Apenha é o Márcio e eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo do Planet Coaster, dessa vez do modo Ghostbusters, mesmo vídeo do modo Ghostbusters. Bom, antes de começar o vídeo, se você é novo a ficar de paraquedas, ou é novo e já acompanha o canal que está inscrito, o que você está fazendo ali? Apeita para se inscrever no canal e se você estiver avisando os navegadores Fruo Chrome, Mozilla ou Fire Force, ou tanto pelo canal de YouTube quanto pelo Android, esse processo é totalmente gratuito, tá? Não esqueça de ativar o sininho, tá? E marque a opção toda, tá ok? E por que isso? Porque o YouTube ainda é meio estranho, não tem avisado as pessoas, não tem para as pessoas que saem um vídeo novo no canal. Pelo menos o meu canal tem tido relatos disso, mas vários canais do YouTube tem tido relatos disso, tá? Porventura, façam isso, tá ok? Mas mesmo assim acontecer, sem avisar, enfim, faz o seguinte, todas as terças-feiras e sextas-feiras, às 7h30 da noite, tá? O The 9h30, sempre vai ter vídeo novo aqui no canal, tá ok? Com exceção da semana, tá? Que, como vocês viram, ontem saiu um vídeo sobre a atualização Guns Busters, tá? Então, vamos ver essa DLC do Guns Busters, tá ok? Junto com a atualização 1.12.0, tá? Eu já falei praticamente toda, quase tudo que vem naquela atualização, tá? Eu mostrei, só que eu deixei para falar do Guns Busters, tá? O modo que eu vou falar hoje, vou explicar para vocês, tá ok? E hoje, quinta-feira, às 7h30 da noite, que pra mim deve ter seu like desse vídeo, tá saindo essa DLC, tá ok? Esse vídeo, e a meio normal da nossa série, do modo carreira lá, tá ok? Bom, vamos lá! Para quem não viu, eu tinha avisado no vídeo ontem, que tinha o modo de resposta que ia falar para vocês, tá? Então, vamos lá, mostrar para vocês, tá ok? Caça Fantasma! Como funciona esse modo? Como vocês podem perceber, inclusive, logo nisso, já toca a música temática, tá ok? Ele é meio parecido com o modo de carreira, tá ok? Mas ele tem um certo objetivo, não tem aquele esquema de estrela, tá? Mas vamos lá, que eu vou mostrar para vocês, tá ok? Então, vamos lá! Quem você vai chamar? Vamos ver aqui! Verificando os relatos de perturbações e comuns na área dos caças fantasma, do novo parque temático, o Waterpack, da Agência de Proteção Ambiental, em cima de investigação, uma denúncia anônima leva os caças fantasma ao mesmo parque, E, à medida que a energia psicoaléctica aumenta, tudo indica que há um problema que está se aproximando. Recomendação, aconselhar os jogadores a assistir os tutoriais de vídeos antes de jogarem, quem você vai chamar. Tá ok, deixa eu ver aqui tutoriais, tá? Porque eu introduci uma certa mecânica agora no jogo, tá? Que é uma nova mecânica, vou ver se eu consigo achar aqui. Eu acho que não tem, tá ok? Não tem ainda, tá? É porque precisa ter uma certa mecânica de fantasma, essas coisas, tá ok? Mas a gente vai aprendendo aqui como funciona, tá ok? Lembrando você que vai se inscrever sempre só na descrição do vídeo, Então, quantos dias vocês vão ouvir a música, tá? Que é a música famosa, tema dos Guts+. Tá ok? Lembrando você que vai se inscrever sempre só na descrição do vídeo, tá? Que é o Twitter, Instagram, a página do Facebook, o Rio Facebook, tá ok? Entre lá, gostando mais detalhes, tá? Eu gosto mais de entrar pelo Twitter, Instagram, tá ok? Mas pode entrar lá, vai ter papo comigo, que eu sempre estou por aí, para conversar com vocês, tá? De forma respeitosa, tá? Até para saber mais do meu cotidiano, tá ok? Eu vou deixar rolando aí a música para vocês. E uma dica que eu esqueci de falar. No Twitter, o último vídeo que saiu vai estar fixado lá no Twitter, tá ok? No meu perfil, tá? Eu vou deixar vocês rolando a música, Até para ver se vocês lembram dessa música clássica, né? Dos filmes Ghostbusters, né? Ou Castle Fatale. Bom, tá aqui, tá? Esse é o capítulo 1, tá ok? Então, aqui ele fala, né? Assuma o comando de um novo cenário de uma área única dos casos fantais dedicada Aos heróis icônicos do Waterpac, tá? Agência de Proteção Ambiental, a EPA. Está investigando o parque depois de ter recebido relatos de perturbações sobrenaturais na área. Informação importante, tá? Impôs uma taxa sobre o lucro, tá ok? Então, vamos ver aqui. Tem um fantasma que está dizendo por aqui, tá? Então, a gente tem que ver o que a gente vai fazer aqui. Tá ok, tem um fantasma. Então, os convidados no seu parque, e até alguns da sua staff, acreditam ter visto um gosso, não é? Bem, deixa eu colocar essa preocupação de resta agora. Você vê, não há coisas assim como gosso. Meu nome é o agente especial Walter Peck, e eu sou a autoridade em charge dessa investigação. Beleza, o peso e o poder da EPA estão agora no caso. Muito tarde, Peck. Os gossobusters estão já aqui. Ray Stans, você e seus colegas de colegas devem estar fazendo o cinema de cinema em algum lugar e mas de onde você não belong. Nós estamos seguindo um anão de uma tia, Peck. Obviamente, nós podemos ver a hatchet e trabalhar juntos no isso. Os gossobusters e a EPA trabalhando em mão em mão? Muito? Claro que não. Eu estou a você, Stans. E quando o tempo vem para você e os outros gossobusters, eu derrubo o hammer. Eu espero que não esteja no seu chão. Bom, vocês podem perceber que tem até uma certa historinha, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Deixa eu tentar ver como funciona, tá? Porque eu não joguei esse modo ainda, tá ok? Não joguei ainda. É a primeira vez que estou jogando, estou jogando com vocês, tá? Mais pra frente eu vou... Personalmente, eu não posso esperar para começar. Isso vai ser ótimo. Bom, agora é assim, tá? Como funciona? Agora não tem mais aquela coisa de... Eu já tinha um rêve de uma coisa que eu amo desde minha criança. Uma coisa amada, amada, amada e amada, 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 amada. E então tentou destruir o Manhattan, então eu a roastei. O Marshmallow Man, a forma do destructor. Então, vamos colocar aquele saílero desprezado no parque, e não se preocupe com essa outra coisa. Basado em nossa extensiva, e eu quero dizer extensiva, pesquisa em deuses interdimensionais. Admitamente, após o fato, eu não acredito que um sentiente, angry, e grotesco, o Marshmallow Man pode acontecer de novo. E melhor não, porque a última vez, você era um pranque, me deixou de fazer uma mensagem. Agora, eu vou voltar. Bom, agora tem certos objetivos, tipo o que tem já no modo carreira normal, só que agora está de forma diferente, tá ok? Não está com estrelinhas e tal, tá ok? E tem um desafio, mas por enquanto não tem desafio nenhum ativo, tá ok? Então vamos lá, vamos pesquisar aqui. Primeira coisa que ele fala para pesquisar, tá? Deixa eu achar aqui. É isso aqui, tá ok? Vamos pesquisar, vou botar logo 750, para poder resolver esse problema logo, tá ok? Sei que não é uma boa ideia, mas eu vou fazer logo, tá? Vou até acelerar o tempo. Tá ok? Vou pesquisar. Depois vou ter que botar o animador, tá ok? E construir dois brinquedos, tá? Esse, claro, é o mais fácil de todos, tá ok? É, então... Agora está diferente aqui o coisa, tá? O look comercial está mais ou mais uma coisa, tá? Agora, a chamada que veio para o office do Ghostbusters, foi uma dica anônimo. O que não funciona bem quando se trata de ligar isso a um cliente. Venkman e Egon disseram que isso era uma ferramenta. Bem, Venkman também fez, mas faça o que você gosta, e o dinheiro vai encontrar você, é meu motto. Então, aqui é como eu vejo isso funcionando. Só como qualquer alimination job, não é só o que você vê, mas o que é o que está hiding em a woodwork que importa. Eu suspecto que há muito mais ghost activity acontecendo aqui do que o que temos aqui no surface. Então, o que vamos precisar de fazer é lure-los out into the open, para que o Ghostbusters patente, quase licenciado por a City de New York, Particle Thrower, pode ser mais efetivo. Eu vou te mostrar com guidance para todas as coisas Ghostbusters para este themed área do seu parque. Eu vou fazer sugestões e requests que deveriam fazer esta parte do parque mais entusiasmante para o mundo Espírito. Falta sobre ruas escravos, certo? Se o seu parque está caustado, nós sabemos muito bem. Se o vídeo ficar um pouco longo, eu espero que vocês entendam, ok? Enquanto isso, vou falando para vocês, que é a forma de vocês me ajudarem para estar na descrição do vídeo, ok? Que é o Twitter, é o link do Padrim e do Após, tá? Para saber mais detalhes, entrem lá no site, tá? Espero que vocês gostem, ok? Vai ser muito bacana compartilhar, é... a forma de vocês me ajudarem. Quem puder me ajudar por lá, seu site finalizamento coletivo, ok? Para saber mais detalhes, entrem lá. Mas se vocês não puderem dar daquela forma, faz o seguinte, me manda um e-mail que vai estar aparecendo aí embaixo, no vídeo que vai estar na decisão, que é contatojogabrielmatos, arroba gmail.com, tá ok? Bom, já está terminando aqui já a pesquisa. O grupo está bem acima da nossa coisa. Beleza. Completamos, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos botar... O primeiro objetivo aqui já cumpriu, tá ok? Então agora a gente vai fazer o quê? Vai botar o... O funcionário. Ou não. Ah, tem que botar a primeira coisa. Acabemos de tocar. Outros. Já sei o que a gente vai ter que fazer. Pera aí, tá gente? É... Eu vou ter que botar aquele coisa. Pera aí. Vou ter que botar aquele boneco. Deixa eu ver onde é pra botar. Poder atrair aqui quem está... Tem que fazer. Aqui esse boneco, tá ok? Então vamos abaixar ele aqui. Eu acho que eu vou botar aqui. Eu acho que eu vou botar aqui. Pra botar o canal. Vou botar aqui. Ok? O problema é que aqui, eu tenho que fazer o seguinte. Eu acho que eu vou ter que botar a noite aqui. É porque... Essa também está um pouquinho diferente, tá? Esse modo eu não estou acostumado. Deixa eu... Deixa eu... É, vou fazer outra pesquisa eu acho. Então, eu vou usar... Eu vou dar uma pesquisa aqui. Depois eu vou usar... Não. Não... Eu vou fazer outra pesquisa. Então... Comigamos de... Comigamos de... Comigamos de... Eu vou fazer aqui Vou construir dois brinquedos, tá? E depois eu volto pra isso aqui, tá ok? Então vamos lá Vou construir esse wide blue aqui Acho que é por aqui que eu construí Ou não Tá, vou fazer aqui mesmo, tá ok? Tchau 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 Construí o primeiro brinquedo, tá ok? Vou ver se ele vai contar aqui uns desafios Contou Que é depois que a gente constrói o coisa de fantasma, tá? E eu vou botar aqui o outro Vou botar esse aqui mesmo Tá ok Construí dois brinquedos Já tá ótimo, tá? E aí vou abrir eles Vou passar essa água aqui pro vinho E aí Tchau 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 Que eu preciso fazer matematização, tá? Tchau 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 Sete funcionários. Vou aumentar um pouquinho aqui o preço, ok? E aqui também. Tá falando que tá com preço barato. Vou botar seis. Mas vamos lá resolver os funcionários, tá? Vamos pegar sete funcionários. Vou botar aqui. Duas mecânicos. Tá, objetivo completado primeiro. Então, ok? E vou botar um segurança. E um vendedor. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o objetivo do... Pra esse funcionário. Beleza. Vamos botar o pré de funcionários, tá? Que ele fala aqui pra botar. Deixa eu tirar aqui a marcação. Botar um pré de funcionários mais leve. Tá, vou botar esse aqui mesmo. Tá. E agora treinar dois faxineiros até capaz. Beleza. Então vamos lá. Aí basicamente tem que esperar o tempo, tá? Então... Não tem muito o que fazer. É esperar mesmo. E aí vai terminar a fase dois. E aí talvez seja a fase três, tá? Mas eu acredito que eu vou terminar no próximo vídeo, tá? Porque já tá ficando muito longo o vídeo. Então vai ficar muito ruim pra vocês, tá? Ok? Bom, eu acho que eu vou pausar aqui, tá? O próximo vídeo, tá? Que eu vou tentar soltar na semana da minha. Que é a outra semana. Se não, na outra, tá? Ok? Porque eu vou estar todo corrido. Semana que vem. Minha semana de provas, tá? Ok? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? No próximo vídeo a gente continua esse modo, tá? Mas eu acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos como funciona, tá ok? É um modo que tem uma certa narrativa, uma certa história. Mas tem os seus objetivos, tá ok? Então quando completar a primeira fase. Aí vai pra segunda e depois vai pra próxima, tá? E aí depois vai ter outro capítulo, tá ok? Então, teoricamente as estrelas foram substituídas por fase, tá ok? Desse modo, tá? Mas basicamente a essência é outra coisa. É... A essência é a mesma, tá ok? Então, eu acho que é isso aí, tá? Vou fazer uma próxima opinião. Eu achei muito bacana essa DLC, tá? Esse modo. Bem interessante. Mas ainda é a primeira impressão, então eu não posso confirmar pra vocês, tá ok? Mas é aquela velha história, né? Eu sou contra essa coisa de coisa paga. Eu acho que deveria ter sido de graça. Mas eu acho que essa é uma das poucas exceções que acho que vale a pena a DLC, tá ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo, tá ok? Não esqueça também se o seu site vai estar na descrição do vídeo. O link do padrinho do após também vai estar na descrição do vídeo. E se eu usei alguma música também vai estar na descrição do vídeo. E qual que eu usei, tá ok? E é isso aí. E meu e-mail também, tá? Pra doação ou contato profissional, tá ok? Então é isso aí, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu galera! Abraço! Fui!